Olá treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um vídeo para a tag o Nova 10 Anos, proposta e idealizada pela galera da Pokémon New Center, que nos convidaram para participar e produzir durante o mês de setembro, em aniversário dos 10 anos de o Nova, de Black and White, produzir conteúdo relacionado à região e a gente convidou o menino Super Sonic para tratar do TCG. Fala pessoal, beleza? E aí, como a gente tem como um amorzinho pelo TCG, a gente está tratando da história dele, a gente já teve alguns vídeos anteriores falando de algumas cartas, de algumas coleções, de alguns decks, e dessa vez voltamos com mais um vídeo sobre decks da era Black and White. E como a gente já disse em vídeos passados, que caso você não assistiu, curra lá para ver, aqui a gente separou em blocos, então o primeiro bloco foi sem Pokémon X, depois as coleções que chegaram aos Pokémon X e aos Pokémon Dragão, e a próxima coleção, os próximos vídeos serão com a era Plasma, o finalzinho ali de Black and White. Mas como dessa vez a gente ainda está no segundo bloco, a gente vai falar sobre os decks da era que surgiram, os Pokémon X e os Anti-X e tudo mais ali, envolto nisso, né menino Sonic? Exatamente, cara. E eu acho que não tem outro deck se começar a falar, tirando um deck meio estranho, aparentemente falando, talvez muitas pessoas nem sabiam que isso era um deck somente, que é talvez o nosso primeiro quad deck, Quad Terracion. Cara, o Quad Terracion foi um deck que nasceu para falar assim, cara, Dark Cry é X, é meta, é campeão mundial, então eu vou bater exclusivamente nele e mais nada. E, incrivelmente, isso aqui foi muito bem nos Nacionais dos Estados Unidos, e ele conta basicamente com 4 Terracions, as energias para o Terracion bater, o plus power para aumentar o dano do Terracion, e o restante é consistência do baralho. É um deck estranho, mas ao mesmo tempo funcional, tipo, o cara não gostava mesmo de Dark Cry. Era puro ódio pelo Dark Cry, né? Falou, hum, como que eu mato esse bicho? Pega os lutadores fodinha e vamos lá, vamos cair pra cima dele, vamos com tudo. E aqui a gente tem, assim, alguns usos interessantes, né? Tipo, que a gente citou. A gente deu no vídeo passado uma leve citação só pra Heavy Ball, e aqui basicamente ela é a única Poké Ball que vocês vão encontrar no deck. Ela é a única que vai ser usada pra achar os Terracions. A gente tem um compartilhamento de experiência pra não perder tanto a energização. Tem 4 Pokémon Catcher, que é aquele negócio absurdo na época, ainda era sem a moeda, né? Então você podia só buchar um bichinho ali que era de fácil golpeação. Essa palavra nem existe, mas o neologismo tá aí pra isso. Pra você já levar o Pokémon ali do seu oponente, tentar trancar, atrasar ele um pouco mais. E aí Junk Army pra recuperar e tudo mais, né? Como você disse, mais pela consistência e pra fazer funcionar muito bem aí o Terracion. Exatamente. E não só deixando parar de falar do Terracion, tem uma outra listinha bem bacana de Terracion, só que dessa vez um pouquinho menos com ódio de Dark Cry. Ela leva também um Mewtwo X, um Tornado X e também um Shaimin pra mover as energias, junto com o fiel escudeiro Smyrgle pra usar um suporte da mão do oponente. Era um baralho que também era um pouco anti-meta, com o Terracion pra bater no Dark Cry e o Mewtwo como um atacante universal. Era um baralho muito forte e, cara, você sempre tava pronto pra responder qualquer coisa do formato. O único problema do baralho mesmo é que você utiliza alguns atacantes de 2 prêmios. Então, dependendo da velocidade que você monta a mesa, pode ser que você perca por causa disso. Exato. E assim, gostaria de ressaltar aqui que novamente 4 Pokémon Catcher, né? Porque é isso, é só prova que você buscar lá no cantinho da mesa do seu oponente um Pokémon que você vai dar um knockout é extremamente absurdo, ainda mais quando você faz isso com um item. Exatamente, cara. Parabéns aos estagiários da época. Parabéns, parabéns. Nunca vou ouvir o que você fala aí. E partindo pro terceiro baralho, que talvez tenha uma pegada que a galera mais nova conheça, que é o Electric com o Raikwaza, o famoso Rayyus. Cara, o Rayyus tinha basicamente a estratégia de você pegar o Electric, que tinha a habilidade Dinamotor, que uma vez por turno você podia colocar uma energia de raio em um dos seus Pokémons no banco. Lembrando que se você tivesse 2, você fazia 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. E os atacantes principais, além do Raikwaza, que batia 60 vezes o número de energias de raio ou de fogo que você descartasse. Nesse caso, nessa vertente, a gente descartava somente as de raio, tá? E também tínhamos o Raikou, que com 2 energias ele batia 30 e jogava moedas, se desse cara paralisava. Ou podia bater 100 de dano em um dos Pokémons do oponente, tanto ativo quanto do banco. Pra passar pelo Siege Leaf, tínhamos o Raikwaza Baby, que é um Pokémon básico, que não é um Pokémon X, né? Que é parado pela habilidade. E pra locomoção do formato, tínhamos o Keldel X. Qual que era a ideia do Keldel? O Keldel ia pra frente, com a sua habilidade Rushin, e o Raikwaza que tava atacando ia pro banco. Você energizava o seu Raikwaza e depois você ecoava ele, o seu Keldel, pra um segundo atacante. Exatamente. Cara, esse deck é um dos meus favoritos, assim, da era Black Knight. Eu gosto muito de como ele funciona. Ele tem um Q de setupzinho, né? Não é um setup tão pesado de você fazer. É bem fácil, ainda mais por causa da bola nível, que vai buscar todos os Tinnamos e Electrics ali no deck. Então isso já alivia bastante. E aí tem outra bol pra buscar qualquer um dos bichos. E você consegue facilmente montar ele, e recuar, e reenergizar. Ah, e é isso, sabe? Ele é muito bom esse deck. Eu sempre gostei muito dele, sempre achei ele muito maravilhoso. E é incrível como ele tem várias opções de techs, assim. Aqui, por exemplo, na lista que a gente tá mostrando, a gente tem o Raikwaza. Aliás, Raikwaza X e o Raikwaza. Como a gente também pode ver o Zekrom X, pode ver o Victine com criação V. A gente podia ver um Zekrom Baby. Podia ver, assim, eram vários e vários bichos que podiam surgir como opção pra encaixar como tete dentro desse deck aqui. Ele era muito, muito interessante. Exatamente, cara. E falando em decks interessantes também, a gente não podia deixar de citar, talvez, uma das melhores cartas de todos os tempos do set de Black & White, cara. Darkrai X. O Darkrai X, incrivelmente, tinha um ataque muito roubado, que batia 90 no Pokémon ativo e 30 no banco. E também tinha uma habilidade que deixava qualquer Pokémon que tivesse uma energia noturna recuar de graça. E, cara, o único Pokémon que ele precisava, essas primeiras versões do Darkrai, era um Smyrgolzinho pra você fazer um supporter na mão do oponente. Enquanto você fazia a sua energização com o Dark Pet, fazia o Junk Arm pra você reaproveitar o Dark Pet novamente. Então, no turno 1, se você tivesse muita sorte, você conseguia montar 2, 3, até 3 Dark Rays. Cara, é insano o quanto isso jogou, velho. Sim, é bem absurdo. O Darkrai, tipo, até depois disso, assim, ele só foi sendo aprimorado. Surgiram outras cartas que foram, assim, sendo unidas nesse deck dele e que só foi melhorando a condição. Atualmente, no expandido, ele é um deck que joga até hoje, sabe? Ele não é um deck tier 1, assim, absurdo. Mas ele é um deck que é interessante, que é hiper rápido, que funciona muito bem, até com a outra versão depois que saiu. Mas, assim, ele é um deck muito consistente, muito bom no que ele faz e ele é bem interessante. Também. E falando em decks interessantes, cara, que é o Dell e Blastoise. Blastoise e que é o Dell foi um deck que, nesse ano, nesta época, não ganhou muita coisa relevante, mas, no futuro, ele trouxe um troféu merecidíssimo pra casa. Mas, é basicamente a ideia do Blastoise de inundar, você coloca quantas energias de água você tiver na mão nos seus pokémons, e o que é o Dell com o seu ataque espada secreta, que bate 50 mais 20 de dano pra cada energia de água. Então, o quanto você precisasse bater, você bateria. Lembrando que algumas versões levavam Mewtwo X, algumas com Black e Killering, depende do seu metagame. Exato. E, cara, como a gente falou no vídeo passado, assim, esse combo, né, tipo... Ele era interessantezinho, ele era legal. Depois que ele foi aprimorado, então, ele foi um absurdo. Mas, eu acho que é sempre um combo legal de você ter, né, o Blastoise acelerando a energia pra todo mundo. No caso, principalmente, pro que é o Dell. E o que é o Dell somando e aumentando o ataque, por quanto mais energia ele tem ligada. Então, você pode montar um Megazord de que é o Dell, baseado em uma pilha de energia. Você faz aquela montanha de energia embaixo do seu que é o Dell, sabe? Que parece que, sei lá, tem um caderno embaixo dele, assim, só de energia de água. E você vai lá e taca todas as energias de água na cara do seu oponente pra atacar ele. Eu acho que se existisse uma forma física de jogar Pokémon do CG, que você tivesse que fazer atitudes, atos, seria assim que você atacava com o que é o Dell. Você pegava as energias dele e arremessava na cara do oponente. Porque é essa agressividade que ele tem, cara. É muito absurdo. Pior que é, você já fala assim, juiz, vou levar um warning rapidão, mas você já joga as energias. Exatamente. E, falando só um pouquinho também, a gente tá falando de decks grandes e, de certo modo, até meio caros. Tem um deckzinho que foi bem barato pra época, cara, que foi o Garchomp. Na época, ele saiu até em deck inicial, pelo menos a maior base dele. A gente comentou que ele jogava, tinha os Garchomp, o Gible, o Gabay e tinha Altar. Altar, infelizmente, vinha num blusterzinho separado, mas nada que umas moedinhas não comprasse ela, né? Tipo, uns 2, 3 reais na época. Mas ele tá aqui, basicamente, pelo Garchomp de corte Supersonic, você batia 60 e descartava uma energia especial. Na época que esse deck nasceu, nasceu mesmo, ele não tinha tanta relevância até a chegada de um uso mais agressivo de energias especiais. Mas não se deixa enganar, cara. Era o tipo dragão, na época só apanhava pra Pokémon dragão. E era atacante bom, bonito e barato, digamos assim. Era o deck bom, bonito e barato. Não, exato. E, cara, como a gente disse no episódio anterior, que a gente tava falando sobre as cartas, é incrível como esse deck, ele se cicla rápido. Assim que você acha o primeiro Gabayte, já era. Você começa a ciclar, você começa a tirar a carta do deck, vai filtrando o deck, filtrando o deck. E você vai achando tudo que você precisa. E ele, assim, é rápido. E ele aumenta o ataque dele mesmo. É o meme, sabe? Ele faz o jogo dele. É isso. O Gabayte faz o jogo dele. Porque ele vai achando outros Gabayte, acha outros Garchomp, acha outras Altária. Morreu um bicho, começa a montar outro Gible. E ele vai se ciclando muito rápido. Ele é um absurdo. E mesmo dando base do corte supersônico 160, ele pode aumentar isso daqui pra 80, 100, 120. Muito fácil. Com a ajuda de outras cartas, pode aumentar ainda mais. Então, assim, é um deck muito interessante pra um prêmio só. Eu gosto da mobilidade que esse deck tem. E o próximo deck que a gente vai comentar aqui, talvez um dos meus decks favoritos daquela época, é o famoso Asselgor com Gotitele. Ou American Gothic para os íntimos. Cara, esse é o deck que, na minha opinião, é o... Como eu posso dizer, em uma palavra só, chato. Eu acho que chato é a palavra correta. Mas é um chato que eu amo de paixão, velho. Exato. É um deck que... Ele veio pra parar o oponente. Ele veio pra nocautear o oponente. Ele veio pra controlar o oponente. Eu acho incrível o quão poderoso é esse deck. O único problema dele, dele mesmo, é aquela cartinha de estádio ali no fundo, chamada Tropical Beat, que deixa o deck insanamente caro atualmente. Mas, na época, era mais barato, porém, um deck incrível. Não, exato. Ainda mais se você for correr atrás de três versões de Tropical Beat, você vai ter que dar sua casa em troca delas e talvez até sua mãe. Mas, assim, esse deck, ele é muito legal. Ele é um deck que eu acho que, assim, é bom... Esses dias, inclusive, eu tenho que contar essa história, mas esses dias eu tava ensinando uma amiga a jogar Pokémon de CG. Ele tava montando um deckzinho lá. Eu falei, vamos testar seu deck contra um deck que eu tenho aqui. Aí ele topou. E aí, eu ensinei pra ele que às vezes você pode simplesmente jogar Pokémon de CG e não jogar ao mesmo tempo. Porque ele ficou, meu Deus, que deck chato, eu não consigo fazer nada. Eu, olha, pois é, né? Enfim, fiz outro Axelgor, toma aí, paralisou e vai, joga de novo. Ah, não vai jogar. Ô, outro Axelgor. Cara, esse deck, assim, o ciclo dele, assim que você comba, é uma coisa absurda. Ele é basicamente um deck infinito, sabe? Depois que ele se monta, ele vira um deck infinito ali. Aqui, no caso, nessa lista, não tem a ajuda da Musharna, né? Mas, cara, se você ainda tivesse com a Musharna em campo, no final você podia ficar só batendo de 1000x, né? E aí vai 1000x com a energia dupla. No próximo turno você compra, sei lá, o 1000x, com a Musharna você compra a energia dupla. Ou então, comprou a energia dupla, com a Musharna você compra o 1000x. E aí você vai ciclando. Esse deck vira um deck infinito muito fácil. E aí, nossa, é muito tranquilo, assim. Esse deck é um amorzinho que eu tenho na minha vida também. E aí você loca item do oponente, você deixa ele paralisado. Ele não consegue fazer nada. Se ele tiver um que odeia com o Floatstone, ele pode atrasar a sua vida. Mas aí você usa o socateador de ferramenta e aí ele não vai mais poder usar item. E aí já era tudo de novo, sabe? Em alguma hora você vai encaixar o Loki. E esse, galera, foi um tutorial de como estragar a primeira experiência de um amigo no Pokémon do Seja Online. E com esses passos que eu tenho certeza que ele vai te odiar. Eu tenho certeza absoluta. É amadurecimento que se chama. A pessoa tem que aprender desde cedo que você pode sofrer até no Pokémon do Seja Online, entendeu? A vida pode te dar várias pauladas, mas eu também vou te dar uma, tá ligado? Exatamente. Exatamente. E partindo um pouquinho pro lado não tão ódio da vida, a gente tem um deck que a gente comentou um pouquinho aqui, mas uma vertente diferente, que é o Electu. Que em vez da gente usar o Electric com o Hayquaza, a gente tá utilizando ele com o Mutual X. A ideia desse baralho é basicamente a gente lota o Mutual de energia e vai só aumentando o dano, vai aumentando o dano, vai aumentando o dano. Lembrando que ele tem alguns atacantes extras, que é o Zeca, o Hayquo X, e até o Electros, que é uma tetezinha ali, sapequinha pra algum Pokémon que não tenha... que seja protegido de Pokémon X. Então ele consegue ali, com três energias, passar o carro, digamos assim. As outras cartas são bem, tipo, padrões do baralho mesmo. E é um deck bom. Bom, bonito e mais ou menos barato. É, Mutual X não era necessariamente uma carta barata na época, mas... Sim, era um deck bem interessante, bem gostoso de se jogar. E eu acho que dos decks principais, esses oito são bem incríveis. Esses oito, Sonic? Cara, exatamente esses oito. Tem alguns outros que a gente podia citar um pouco mais, mas eu acho que... Não é bem tão interessante assim. Talvez um a mais que eu gostaria de citar aqui seria o Landoros Garbodor, mas ele ficou melhor nas próximas coleções. Então fiquem atentos para os próximos vídeos. Exatamente. É isso aí. Então pra você ficar atento para os próximos vídeos, se inscreva aqui no canal, já ativando o sininho pra receber notificação assim que o vídeo for lançado, ok? Como eu já disse, durante o mês de setembro a gente vai ter a tag aqui, o Nova 10 Anos, celebrando a campanha que a galera do Pokémon Center está fazendo e que nos convidou para participar. E vai ter outros conteúdos também por aqui. Então fique, sente-se, sinta-se em casa, na Casa do Carvalho. E caso você queira saber mais sobre outros conteúdos que o Menino Sonic produz, o que a pessoa tem que fazer? Cara, ela pode passar no meu Twitter, arroba SH Supersonic, ou também no canal de stream roxa, o barra SH Supersonic, live todos os dias após as 9 da noite, jogando o nosso carteadinho sônico. Olha, e é uma coisa que eu esqueci de falar aqui, mas cara, lá, além de gameplay, tem muito de história de Pokémon de CG, e não só de Black & White, não só das coisas atuais, mas muito das coisas antigas também. O Sonic é um cara que entende bastante, pesquisa e estuda, e leva isso bem a sério. Às vezes acaba sendo mais que um hobby, né, Sonic? Pior que é, tipo, é um hobby que a gente leva a sério. Exatamente. E assim, com muita qualidade, eu a garanto, mandando o seu Crayson aqui, pra quem provavelmente nunca ouviu o seu Crayson, duvido que você que tá assistindo esse vídeo com o seu Crayson, mas eu a garanto a qualidade do Menino de Super Sonic. É isso, e se você quiser mais conteúdos da Casa do Carvalho, casadocarvalho.net, lá tem todos os resumos de todas as nossas redes sociais, canal do YouTube, canal da Twitch, que o Sonic não fala, mas eu acabo esquecendo de falar de correr jeito. Enfim, enfim, tem todos os nossos conteúdos, também tem os podcasts lá pra vocês ouvirem, beleza? Então é isso, minha gente, muito obrigado a todos vocês, lembrando que a gente volta ainda com um último bloco, e depois ainda tem mais conteúdos, não vai acabar por aí os conteúdos que a gente tem de carteadinhos de Black & White, beleza? Então é isso, até mais, valeu e tchau! Falou!